Seguindo as orientações dos organizadores do tempo, nós vamos iniciar nossa mesa o mais puntualmente possível, certo? Então, primeiro vou me apresentar, sou a moderadora da mesa, professora Maria Lúcia, da Universidade Federal da Paraíba, vice-comdenadora do programa de pauta e educação em ciências das religiões. A mesa que eu vou estar moderando intitula-se fundamentalismo e diálogos, paradoxo do recrudescimento dos fundamentalismos religiosos e de espiritualidades ecumênicas e dialogais. Essa mesa irá abordar questões paradoxais que incidem sobre as tendências religiosas da modernidade. Neste sentido, os debatedores irão discorrer sobre os seguintes pontos, além desses que eu vou intitular, é claro que vai haver outros pontos, não é só o básico, que eu vou ser a essência da minha superfície de discutir, indicações de aspectos advindos das experiências de diálogo interreligioso, como a busca pela paz com justiça e o cultivo de autoridade, que mesmo sendo minoritária no campo religioso brasileiro em comparação com as propostas fundamentalistas, podem incidir positivamente nos processos sociais de reforço à democracia e cidadania, e explorações acerca das causas sociais, ideológicas e religiosas que fomentam o crescimento dos fundamentalismos contemporâneos, com vistas a propor caminhos para iniciativas construtivas de diálogo e cultivo da cidadania em uma sociedade plural. Bom, eu não preciso nem dizer a importância de se debater o tema do fundamentalismo na modernidade. Acho que essa é uma das grandes questões no campo de estudo das religiões em geral. Eu acho que esse é um grande tema e eu espero, então, que os nossos debatedores possam estar pontuando aspectos deste tema que colaborem para as elaborações conceituais dos presentes. Claro que numa mesa a gente nunca vai dar conta de tudo que pode ser pensado a respeito da questão do fundamentalismo, pois é uma questão que vai incidir sobre praticamente todas as tradições. Então, a gente sempre vai pontuar alguns aspectos e esperamos que isso possa contribuir, então, para a reflexão de vocês. Eu passo agora, então, a apresentação dos presentes. Como na nossa mesa nós temos três cavalheiros e tem uma dama, se tivesse uma dama, obviamente ela falaria primeiro. Mas como a gente não tem, eu tenho que conseguir a ordem alfabética. Então, nós vamos começar com a apresentação do professor Cláudio de Oliveira Ribeiro. Vou ler brevemente aqui a apresentação dele no laço. Então, o professor Cláudio possui formação em Teologia, doutorado e mestrado em Teologia por efeitos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a graduação do Seminário Metodista César da Corso Filho do Rio de Janeiro. Tem experiência docente de pesquisa, atuando principalmente nos seguintes tempos. Antropologia Teológica, Cristologia, Ecumenismo, Metodismo, Pastoral Popular, Eclesiologia, Neumatologia, Ciências da Religião e Direitos Humanos. Tem experiência na área de assessoria a comunidades eclesiais de base e organismos ecumenicos. Atualmente, é professor titular de Teologia e Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, o MESP. Então, uma salva de palmas para o professor Cláudio. Bom dia. Eu sou muito feliz de poder participar dessa mesa. agradecer a nossa associação e o programa de pós-graduação, a professora Maria Lúcia, essa oportunidade. E expressar também a minha satisfação de compor essa mesa com o professor Rodrigo, que é companheiro nosso lá em São Paulo, somos vizinhos, academicamente vizinhos. e também o professor Paulo Fernando, que eu tive a satisfação de ser aluno do professor Paulo Fernando, não somente aluno, mas foi uma pessoa que acompanhou e incentivou os estudos de pós-graduação. Então, nós trabalhávamos juntos, trabalhávamos juntos em alguma iniciativa na formação de grupos populares e dali, então, devido ao meu interesse na continuidade dos estudos e os sentidos dele, eu fico muito feliz, então, de poder estar aqui com o meu ex-professor, né? E nós somos, Paulo Fernando, nós somos do século passado, né? Isso tudo que eu estou dizendo foi do século passado, se algum jovem estudante quiser fazer alguma pesquisa sobre o século passado, né? Já temos aí o trabalho meu e do Paulo, né? Ele como professor e eu como adora. Eu preparei um pequeno texto que eu vou ler, que vai ser projetado, ajuda um pouquinho também aí ao acompanhamento de vocês. Minha concepção é que as reflexões que eu trago estão em sintonia bastante grande com as colocações do professor Marcelo Camusca, hoje pela manhã. Que, aliás, está aqui e agradeço, né? Estão precisas e objetivas as colocações dele. Não tem a ver com a minha observação, mas mais para iniciar aqui o nosso diálogo, Eu, lá atrás, fiquei pensando, assim, essa questão de grupo majoritário, grupo minoritário, né? Que eu fiquei imaginando um critério, assim, um pouco subjetivo, intuitivo. Que quando nós vemos descrições de práticas religiosas e a gente ri, e ele colocou de maneira séria, ele não fez nada de maneira jocosa, Mas a nossa reação é de rir dos grupos católicos, né? Que apareceram lá. Então já é um sinal de grupo minoritário, né? Porque na tradição protestante, sempre que aparecem coisas do mundo pentecostal, Todo mundo ri, faz viada mesmo, nos setores acadêmicos mais sérios, né? Então eu achei muito interessante isso, né? Porque eu acho que foi uma reação bastante sintomática, né? Das mudanças no quadro religioso brasileiro, né? Então a gente ri, eu também ri, não vou ganhar nenhuma crítica por à vista, né? Eu acho que é natural, né? É que já aparece, assim, então, como um sinal, né? É intuitivo de um novo quadro, né? Antes nós viemos apenas dos cativostais, né? E agora estamos ampliando. Eu botei esse subtítulo, né? O primeiro subtítulo da mesa, entre fundamentalismos e diálogos, As religiões dos processos de construção da justiça, da paz e da autoridade, Pensando um pouco na realidade brasileira, a verdade, mas alguns processos são de gerais. Então eu pediria a gentileza de vocês acompanharem a aventura, e espero que não seja a restatória. A diversidade religiosa no Brasil tem gerado novos desafios em diferentes campos do conhecimento, especialmente no das ciências da religião e da teologia. Não obstante ao fortalecimento institucional e popular de propostas religiosas com acentos mais verticalistas, em geral conflitivas, fechadas ao diálogo, marcadas por violência simbólica e de caráter fundamentalista. O campo religioso tem experimentado também formas egométricas de diálogo entre grupos religiosos distintos. É algo simultâneo. Diante desse quadro ambíguo, surgem diferentes perguntas. Como tal realidade, especialmente com as suas contradições, incide no quadro social e político? Como tais práticas ambíguas interferem no fortalecimento de uma cultura democrática e de práticas afins? Qual o papel de uma espiritualidade ecumênica em um projeto de paz e de aprofundamento da democracia para as futuras gerações? Essas e outras perguntas similares não encontram respostas razoavelmente seguras. Há um longo e denso caminho de reflexão em direção ao amarecimento delas. Os limites de nossa reflexão no momento não possibilitam a equacionadas. Todavia, alguns passos precisam ser dados. Indicaremos três. Três aspectos. O primeiro se fazia em certa ambiguidade do atual cenário religioso brasileiro atual, que é o simultâneo e ambíguo crescimento dos fundamentalismos, de um lado, e do pluralismo religioso, de outro, em sua valorização. O segundo deles articula o pluralismo, o segundo aspecto, né? Articula o pluralismo religioso, a capacidade de diálogo e os desafios em torno da defesa dos direitos humanos, com a pressuposição que a espiritualidade ecumênica requer visão dialógica e profunda sensibilidade para a valorização da vida e para a promoção da paz e da justiça. O terceiro aspecto destaca o valor da mística e da autoridade para os processos religiosos e sociais, dentro do quadro de certo fechamento das perspectivas utópicas e doadoras de sentido e de intensificação de propostas religiosas fortemente individualistas e geradoras de violência. Então vamos ao primeiro ponto sobre os fundamentalismos. As definições em torno do termo fundamentalismo não se constituem um faço-tarefa. A utilização demasiada do termo e os diferentes contextos em que é usado requeririam de nós uma longa prescrição. Aqui pressupomos um tipo de fundamentalismo mais associado a certa refutação religiosa das perspectivas antropológicas que levam em conta as formas de evolução do universo e da vida humana e as explicações mais racionais da vida. Como se sabe, isso se deu fortemente na virada do século XIX para o XX, especialmente nos contextos teológicos norte-americanos e europeus, com o debate e com as reações às proposições do liberalismo teológico no campo protestante, como a abertura do diálogo entre fé e ciências, o estudo histórico e crítico da Bíblia e a relação mais propositiva das igrejas com a sociedade. Isso se deu também nas posições oficiais da Igreja Católica Romana, especialmente no período do pontificado de Pio X, 1903 e 1914, e eram retratárias à emancipação da razão e aos principais aspectos da cultura moderna. As perspectivas teológicas mais abertas ao debate científico e aos processos modernizadores, de fato, encontraram-se em choque frontal das visões religiosas que se aglutinavam no contexto das igrejas evangélicas norte-americanas, na virada para o século XX, que, em linhas gerais, se contrapuseram às teorias de Charles Darwin e as outras formas de concepção teológica herdeiras do iluminismo moderno. O liberalismo teológico foi considerado, como já referido, elemento desagregador da fé e, em função do seu avanço, se buscou retomar, em vários influentes círculos religiosos, os fundamentos da fé. Daí a expressão fundamentalista. Diversos grupos evangélicos reagiram à teologia liberal, ao ecumenismo, à aplicação das ciências na interpretação bíblica, em especial às teses evolucionistas de Darwin e adotaram uma postura anti-católica. Era uma reação à modernidade, mas, contraditoriamente, utilizando o racionalismo moderno de comparação como método de interpretação da Bíblia. Embora militante, esse movimento, não se trata de um movimento unificado e acaba denominando diferentes tendências protestantes do século XX, Todavia, podemos classificar como fundamentalismo qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista que enfatiza a obediência rigorosa e liberal a um conjunto de princípios básicos desprovidos de visão dialógica. Hoje, tais ideias são recompostas com novas ênfases, mas mantêm resguardadas certa oposição às formas de autonomia humana. Aqui, acho que teria um debate sobre isso que o Marcelo Camus apresentou, da relação das experiências religiosas com as formas culturais, especialmente econômicas, formas de consumo, né? Mas, mesmo assim, eu mantenho a minha visão de que sempre há uma oposição à autonomia humana nos processos de massificação, né, no caso. No campo cristão, tanto católico romano como evangélico, são visíveis, por exemplo, as reações contra posturas mais abertas no campo da sexualidade, especialmente a homossexualidade. No catolicismo romano, a posição anticientífica esteve presente fortemente nas primeiras décadas do século XX e até mesmo no processo de renovação eclesial, por oposição, é claro, que culminou com o Conselho Vaticano II. Como se sabe, o Vaticano II, em especial pelo seu caráter pastoral, foi um significativo marco de renovação da Igreja Católica Romana no seu diálogo com a sociedade e com os tempos modernos. Não obstante a isso, as visões anticientíficas mantiveram-se sempre em posição retratária às mudanças de imposto e encontrou a ida institucional nos setores que, a partir dos anos de 1990, passaram a interpretar as referidas decisões conciliares em chave mais, eu diria, mais cuidadosa. Assim se deu, por exemplo, o esforço da Carta Apostólica Fé e Razão do Sumo Pontífice João Paulo II aos bispos da Igreja Católica sobre as relações entre fé e razão promulgada em 1998. O fato é que, após a realização do Conselho, houve retrocessos e até omissões em relação às suas próprias deliberações e posicionamentos. As visões fundamentalistas, em geral, tentem agerar formas dualistas e maniqueístas de ver o mundo. Claro que aqui, outro debate seria um jeitinho brasileiro, isso tudo nós sabemos, acho que também é um foco de debate, porque é dualista, mas sempre tem um jeitinho brasileiro de articular polos opostos. Tendem a separar fácil e artificialmente o sagrado e o profano e a um não aprofundamento das explicações racionais dos dilemas e vicissitudes da vida, atribuindo, por vezes, explicações religiosas descontextualizadas de seus princípios fundantes, aí no campo da saúde, no campo da subsistência, do trabalho, do financeiro, tudo isso. Hoje, dentro do fundamentalismo religioso, podemos identificar as expressões religiosas judaicas, islâmicas, cristãs, tanto evangélicas como católicas, entre outros. Outra dimensão importante encontrada nos percalços do confronto entre uma teologia crítica e aberta aos postulados científicos e as visões fundamentalistas, é o descompasso vivido na qualidade entre o que se tem chamado de verdade modesta ou líquida, como indicou o Bauman, própria da cultura pós-moderna, e a verdade forte do pensamento moderno. O fundamentalismo, contraditoriamente, é fruto do pensamento moderno, ainda que muitos o considerem pré-moderno, e por isso, exacerba o antagonismo em relação a pensamentos de caráter relativista como se espera o de uma teologia em diálogo com as ciências. Não é preciso dizer que o fortalecimento de perspectivas fundamentalistas no campo religioso se dá, em geral, em contextos de crescimento do sofrimento humano e da degradação da vida, resultante da inadequação de políticas públicas que gerem o bem-estar social, a sustentação, a dignidade e a dignidade da vida. Diante de quadros muitas vezes desisoladores, emergem com intensidades perguntas pela realidade do mal e do sofrimento. É fato que os fundamentalismos religiosos, políticos, crescem nos setores médios e altos da sociedade, ou mesmo nas camadas escolarizadas e zíquos universitários, tanto de países pobres como os latino-americanos, quanto nos Estados Unidos e na Europa. E também nós temos que viver, entender, a vida do Brasil de setores populares que alcançam agora mais fortemente o aumento da universidade. Mas as respostas de caráter unílogo e imediadas, em geral, em geral, são melhores acolhidas nos momentos de fragilidade social. Isso é um debate também que eu posso ter. segundo ponto, as religiões e os processos de construção da justiça e da paz. Um dos temas que tem interpelado a reflexão teológica na primeira terna desse entendido é o papel das religiões nos processos de estabilcimento da paz, da justiça e da sustentabilidade da vida. Diversos tipos teológicos e cientistas da religião têm se debruçado no quadro sócio-medioso mundial para compreender os processos de abertura e de diálogo entre grupos de tradições religiosas distintas em diferentes, diversas lentes de ação, assim como os processos de enriquecimento das respectivas religiosas com o fortalecimento de formas de caráter fundamentalista, com o alçamento de conflitos e com o reforço em culturas de violência. Para a importância das religiões nos processos de promoção da arma da justiça, devemos pressupor a conhecida duplicitação do ecumenismo, que aqui é uma perspectiva que muitas vezes coloca em lados distintos perspectivas católicas e perspectivas protestantes. Em geral, há uma diplomia que no mundo biológico protestante não se faz de ecumenismo de diálogo de religiosos, devido à diferença zonária do século XIX, a tríplica dimensão doismo, que é a unidade cristã, a partir do conhecimento do escândalo histórico das visões e de uma aprovação em condições respeito de ecumenicas, a promoção lida, firmada aos ideais votos de uma sociedade justa e estudada e na compreensão que eles podem regeia a organização da sociedade integrando todos os de boa vontade na vida conhecida direção e o diálogo intermitioso na busca instante da superação dos conflitos, da paz e da comunhão e da comunhão universal dos povos. Uma pedudinha, isso não está bom e a verdade, não está bom mais o debate. Obrigado. Só a importância pública das religiões, e o lugar delas, na busca pela paz e da comunhão, deve-se questionar os pensamentos secularizantes, inclusive biológicos, que marcou o século XX, que relegaram às regiões uma progressiva divisão do papel de interência dos nados social e políticos. Está dando o jogo desconsiderando as teses que defendem a ideia da força do sistema capitalista como religião, seguindo o ponto Walter Benjamin, o texto agora é bastante divulgado, a localismo como religião, que subtrai pela religião a importância na organização da vida e nesse contexto. Assim o texto, não é? Não obstante a ideia da força do sistema capitalista como religião, se comportando Walter Benjamin, subtraindo a importância da organização da vida em diferentes contextos, as religiões das últimas décadas se mostraram relevantes nos acontecimentos e processos sociais e estiveram bem relacionadas com diferenças e cruzadas. Aqui é o que eu falei para o mal. Esse interlaçamento com as últimas instituições em vida social tem produzido ações, colorações e ideologias distintas, vezes até contagonas. em vida social. Onde forçou gerando a nossa diviência para ser dos flores da paz e da justiça. O FAN não se pode dar em posse a ponto das crenças religiosas. Diante disso, é de montar a importância da análise e a reta aos processos religiosos que florescem no mundo e como esse internação sim dentro de cada edição. Esse mundo de governamentos favorecido enormemente o processo de globalização e de fortalecimento de instituições internacionais, governamentais e não-governamentais foram funcionamentos futivos e os povos do mundo. Ao mesmo tempo, há situações nas quais tal aproximação que desvarece ou que já as possibilidades de reinício nos conflitos com a séria de seis internações em relação a orelha de experiências épicas, né? O de médio, situações de alabora na síria também, também coisas que sempre da mídia. Convenção de situação conflitos por exemplo, possuindo a certeza não somente como mentiras, mas não observadoras de uma não-se se sobrevive sobre a parte de se superar o sorriso e cânceras. Então, não 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 mais o que o é o o o o o A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto